Você já imaginou comer uma canjica de vinho quente? Os dois são uma delícia separados, aí eu pensei, será que junto dá bom? Pra fazer essa receita, a gente aproveitou pra testar o express do iFood que acabou de chegar aqui no Brooklyn. O pedido chega em 15 minutos, sim, é chocante, eu achei tudo que eu precisava. Os ingredientes chegaram direitinho, agora bora preparar. Eu fiz uma receita tradicional de canjica com vinho junto no cozimento. Aí foi só colocar tudo na panela de pressão por 30 minutos e esperar ele ficar pronto. Se você quiser a receita completa, pede aqui nos comentários. Coloquei a canjica num potinho e amendoim por cima pra finalizar. Agora bora provar. Ficou bom. Surpreendentemente bom. Nossa, bem gostoso. Lembra bastante vinho quente. Vocês precisam provar isso. Já abre aí o seu app do iFood pra ver se o express do iFood entrega na sua casa e já faz o seu pedido.